Os três ônibus escolares foram incendiados durante a madrugada de domingo no município de Fortuna, distante cerca de 399 quilômetros da capital. Os veículos estavam estacionados em frente à prefeitura quando pegaram fogo, como mostra as imagens que circulam nas redes sociais. Os primeiros levantamentos levam a crer, segundo a polícia, que o incêndio pode ter sido criminoso. Volta para trás. Vamos voltar. Um indivíduo, num ato de terrorismo, tocou fogo em um ônibus escolar que, consequentemente, terminou queimando mais outros dois que estavam próximos dele. Esse indivíduo, o senhor Francisco Rocha da Silva, conhecido como Jean, que reside no bairro Piauí, aqui na cidade de Fortuna, é usuário de droga, tentou furtar o ônibus, ou alguns pertences que tinham tido ônibus, mas ele não conseguiu, com raiva, na sua falta de lucidez por uso da droga, tocou fogo nesses ônibus. Essa não é a primeira vez que esse tipo de ação acontece aqui no interior do Maranhão. No mês de maio, três ônibus foram incendiados na cidade de São José dos Basílios. No caso de Fortuna, na noite do domingo, a polícia prendeu um dos homens suspeitos de terem ateado fogo nos ônibus em frente à prefeitura. Graças a Deus, a gente correu atrás e conseguimos identificar e deter o indivíduo. O mesmo foi apresentado para a polícia civil, agora cabe a eles investigarem mais profundamente para saber se não existem outras pessoas envolvidas nesse incêndio criminoso. A polícia agora investiga os dois casos.